Olá, eu sou a Anny Caroline Magalhães, sou ginecologista e obstetra, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, fiz especialização em gestação de alto risco e atualmente sou docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui em Cuiabá, Mato Grosso. É uma honra ser convidada para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante, já de antemão muito obrigada à liga de vocês pelo convite, parabéns pelo workshop, eu achei interessantíssimo a ideia de vocês em capacitação e workshop e trazer o detalhamento de temas tão importantes como o rastreio do câncer de colo no útero. Muito obrigado e estou à disposição. Bom, antes da gente falar sobre o rastreamento de câncer de colo de útero, nós temos que falar primeiro o que é a atenção primária. A atenção primária em saúde é o conjunto de ações em saúde, seja individual ou coletiva, que visam o quê? Promoção e prevenção de doenças, né? Diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças, né? Que gerem o quê? Um impacto positivo, né? Com atenção integral à saúde individual e coletiva, para que a gente tenha uma melhor assistência em saúde da nossa comunidade. A unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada do atendimento, ela é o nosso espelho da atenção primária em saúde e é que normalmente vocês fazem os seus estágios, por isso é importante a gente entender os níveis de atenção. A atenção primária em saúde são as unidades básicas de saúde, a atenção secundária são os serviços ambulatoriais especializados, a terciária os hospitalares de maior complexidade e a gente pode ter até um quaternário, que são aqueles de maior complexidade. Então, entender como funciona essa dinâmica é essencial para que a gente saiba, por exemplo, como encaminhar um paciente, o que é da alçada de uma atenção primária ou não? E os exames de rastreamento, esse atendimento inicial da mulher, ele é função da atenção primária. Bom, o que é rastreamento, pessoal? Rastreamento, ele é um instrumento no qual eu vou identificar entre aquelas mulheres aparentemente saudáveis, lesões que podem ser precursoras ou até mesmo um câncer de colo de útero. O que é esse exame de rastreamento? Ele tem vários nomes, esfregaço cérvico-vaginal, colpocitologia oncótica cervical, exame de papanicolau, preventivo do colo do útero, tem vários nomes. O que esse exame avalia? Ele é um exame citopatológico, então ele avalia as células, ele vai estudar as células esfoliadas, né? Cérvico-vaginais para detectar o que? Alterações que podem predizer lesões que são precursoras de câncer ou já o próprio câncer de colo instalado. Então aqui tem os manuais que foram base, né? para montar esse workshop para vocês. Aqui a diretriz do INCA de 2016 com as atualizações e aqui a imagem que o patologista vai avaliar para ver se é normal ou se é anormal. Bom, e o que é o colo do útero, pessoal? O colo do útero, ele basicamente, ele é uma estrutura que faz a oclusão do útero. O útero, né? Que é essa estrutura, ela é dividida em corpo do útero, ístimo e colo. O colo, essa estrutura longitudinal, ela é composta de orifício interno cervical, orifício externo cervical. A visão que nós vimos quando a gente faz um especular ali via vaginal é essa imagem do colo uterino. É lógico que algumas mulheres, né? O orifício externo, ele pode ser puntiforme, por exemplo, uma mulher no ligesta. Esse orifício, ele pode ser em fenda numa mulher que já teve um parto vaginal. Mas basicamente, essa é a estrutura anatômica que nós iremos visualizar quando nós fizermos um especular nessa mulher. E é importante nós sabermos quais células são comuns para cada estrutura. O colo, nós temos a parte externa, que é chamada de ectossérbice, que ela é basicamente de tecido escamoso, estratificado. E nós temos a parte interna, né? Que aqui é a parte endocervical, que basicamente tem glândulas endocervicais. E aí pode ser chamado de epitélio colunar ou epitélio simples, células glandulares. O que vocês têm que saber é, essa é a visão que nós podemos ver. Por fora aqui, a ectossérbice, nós temos um tecido escamoso. Aqui dentro, lá dentro, nós temos um tecido glandular. Essa junção aqui entre o tecido escamoso e o glandular, chama junção escamo-glandular. Essa junção escamo-glandular ou GEC, ela pode estar lá dentro e a gente pode não visualizar, é bem comum nas mulheres no ligestas, na minacme, ou ela pode estar aqui para fora. Quando a gente vê essa parte endocervical para fora, que é até um pouquinho mais vermelhinha, que nesse colo aqui, nessa imagem não está visualizado, quando a gente vê, se chama ectopia. E isso é muito comum na gestação, tá? Que a gente vê essa parte mais rosinha aqui de fora. A ectopia é nada mais que o tecido glandular que saiu ali de dentro e veio um pouquinho aqui para fora. E é muito importante, porque todo o exame, para que a gente considere uma coleta satisfatória, a gente tem que ter uma representatividade dessa junção escamo-colunar. E outra coisa importante, pessoal, é um termo que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas que eu quero já explicar para vocês o que é, que é metaplasia, que às vezes vocês vão ali, a paciente retorna com resultado de CCO e lá está escrito metaplasia. Mas o que que é isso? Metaplasia nada mais é quando esse tecido endocervical, ele vem aqui para fora e ele fica em contato ali com toda a secreção vaginal, com o PH da secreção vaginal e essas células vão sofrendo diferenciações. E essa diferenciação celular, ela é chamada de metaplasia. É um processo benigno, não é um processo neoplásico, tá? Isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Nada mais é que um tecido que era mais sensível ao glandular, que veio aqui para fora, ele está sofrendo ações mecânicas do mundo externo ali, de um PH vaginal mais ácido, de uma secreção vaginal e ele está sofrendo transformações. E muitas vezes ali na representatividade do exame, vocês vão ver escrito metaplasia. É uma transformação benigna. Ectopia também é uma transformação benigna, tá bom? Essa é a imagem que o patologista, ele vai ver na lâmina. Por isso é tão importante a gente ter uma uniformidade de coleta, a gente não ter superposição de camadas celulares quando a gente colhe o preventivo, porque o que o patologista vai enxergar são as células. Então, a diferenciação que ele vai fazer é importante não ter essa superposição de células, tá bom? E quem eu devo fazer esse rastreamento? Qual que é a população alvo? Isso aqui vocês têm que saber. Toda mulher entre 25 e 64 anos que tem a vida sexual ativa, ela deve ser submetida ao rastreio de câncer de colo. O câncer de colo de útero, pessoal, ele, fora o câncer de pele não melanoma, ele é a terceira câncer de acometimento em mulher. Ele só perde para o câncer de mama, câncer colo retal e vem o câncer de colo de útero. E a quarta causa de mortalidade nas mulheres é na menacme. Então, é um tema muito importante. Nós devemos fazer esse rastreamento. O câncer de colo de útero, ele tá diretamente relacionado ao HPV, o papiloma vírus. A persistência e esse papiloma vírus, nós só temos contato se nós tivermos relação sexual. Então, uma mulher que nunca teve uma sexarca, que não tem, mas aí a gente diz relação sexual em todos os aspectos. Então, assim, se essa mulher tem sexo oral, se ela tem, não só relacionado à penetração. Importante também, a gente sempre na coleta da história, conversar e perguntar. Porque, às vezes, né, é uma mulher que ela tem um relacionamento com outra mulher. Se ela é exposta a relacionamento sexual, ela tem o risco de contaminação com o HPV. E a persistência do HPV, a proliferação e as transformações que ele faz no epitélio cervical, ali naquele colo, pode levar ao câncer de colo. Por isso, nessas mulheres que são expostas a fatores de risco, a gente precisa coletar esse exame. Ah, doutora, mas por que a partir de 25 anos? Porque tem mulher que começa a vida sexual com 12, 13 anos. E aí, eu vou demorar todo esse tempo para coletar o exame? Bom, o vírus do HPV, ele demora um tempo para fazer todas as replicações e se tornar um câncer. Abaixo de 25 anos, os estudos mostram que a maior chance é que esse vírus, ele entre em remissão e que ele não provoque câncer. A taxa de lesões precursoras que levam a um câncer em uma menina de menor que 25 anos é muito baixo. Então, a indicação e a orientação do Ministério da Saúde é que a gente colete a partir de 25 anos, tá? Então, qual que é a população-alvo entre 25 e 64 anos que tenha atividade sexual? Eu não devo coletar em quem? Menores de 25 anos, e agora eu vou fazer um detalhe em quem menor de 25 anos que a gente deve coletar, e nas mulheres com mais de 65 anos, tá? Porque, assim, aquela mulher com mais de 65 anos que tem rastreios prévios negativos, a chance de desenvolver um câncer de colo uterino a partir daí é muito baixa. Então, não teria necessidade dessa mulher continuar coletando. Ah, doutora, mas eu tenho uma paciente, ela já tem 65 anos, ela tem vida sexual ativa e ela quer continuar coletando. É um direito dela. Mas em termos de saúde pública, que a gente sempre pesa, né? É custos e uma série de coisas, o indicado em nossa população-alvo de rastreio é entre 25 e 64 anos de idade, tá? É... Bom, qual que é o intervalo de rastreamento? Eu comecei, veio uma menina ali de 25 anos de idade, nós já orientamos. Ah, e uma coisa, só antes de eu falar do intervalo de rastreamento, é que mesmo que, por exemplo, uma mulher de 23 anos venha pra você ali na unidade básica de saúde, você pode fazer o exame especular, avaliar como está o colo, né? Fazer todo o exame ginecológico, exame de mama, orientar sobre as DSTs, é uma oportunidade de nós realizarmos essas orientações. Mas aí veio, você orientou, ela voltou já com 25 anos e nós vamos fazer. Coletamos o preventivo e aí ela te perguntou, ah, doutor, mas e aí, quando que eu tenho que coletar novamente? E aí, atenção, pessoal, coletei a primeira vez meu CCO hoje. Eu tenho que fazer anual os dois primeiros, se os dois primeiros consecutivos, e tem que ser consecutivos, eles forem negativos, aí eu passo pro rastreio a cada três anos. Então, comecei meu rastreio, eu vou fazer intervalo anual. Tem os dois primeiros negativos, intervalo trienal. Isso é o que dita o Ministério da Saúde. Quando que eu vou encerrar? Eu cheguei lá com 64 anos de idade, essa mulher não tem nenhuma lesão pra neoplásica prévia, ela tem dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos, aí eu posso sim interromper o meu rastreio com segurança pra essa paciente. Mas se ela chega ali com 64 anos, ela tem só um exame de rastreio negativo nos últimos cinco anos, eu vou dizer pra ela, não, nós vamos escolher mais um e depois que nós tivermos dois negativos, a gente interrompe o seu rastreamento. Bom, nós temos algumas situações que elas são especiais, que geralmente a gente tem dúvida, colhe ou não colhe o preventivo nessas situações. Gestação, é seguro pro bebê coletar o preventivo? Sim, pessoal. É um momento de oportunidade de nós realizarmos essa coleta. Muitas pacientes, vocês vão identificar ao longo da vida acadêmica, acompanhando, que elas só coletam, começam a fazer e elas entendem o que é um exame preventivo e a importância durante a gestação. Então, é um momento de oportunidade que aquela mulher vai à unidade básica, que ela vai ser acompanhada. Se ela não tem no último, no último, nos últimos três anos ou nunca realizou a coleta, acima de 25 anos, é uma oportunidade pra você oferecer. Ah, posso coletar escovinha ainda ou cervical? Que agora eu vou explicar. Pode sim na gestante. Pode sangrar e aí nós temos que orientar, mas pode e deve ser coletado sim. Uma outra situação é na pós-menopausa. Eu disse pra vocês que a gente interrompa com 64 anos. Mas, ah, doutora, aquela paciente ali, ela já tem 60 anos, ela parou de menstruar, tem 10 anos. Eu preciso continuar coletando? Sim. É uma mulher que ainda tem vida sexual ativa, ela está exposta e ela precisa continuar coletando o preventivo. Só que, normalmente, na pós-menopausa, a gente tem um hipoestrogenismo. Então, a gente pode ter uma atrofia vulvo-vaginal e até uma dificuldade de coleta. E, muitas vezes, a gente tem que fazer a estrogênio-terapia antes de coletar, que agora eu vou contar pra vocês como a gente faz, tá? Tá, mas e aquela paciente, doutora, que fez uma esterectomia total? Ela tirou o útero? Mas, aqui, eu tô dizendo, ela tirou o útero e o colo também. Se for uma esterectomia subtotal, por exemplo, ela chega pra você e fala, ai, meu último parto foi complicado, eu tive uma hemorragia, teve que fazer uma esterectomia. Você vai olhar, porque, normalmente, uma, por exemplo, uma esterectomia de emergência numa hemorragia corporal, o que que a gente faz? Uma esterectomia subtotal. Fica o colo ali. Então, eu tenho que continuar o rastreamento. Agora, se for uma esterectomia total, o que que você vai ter que avaliar nesse histórico pra orientá-la se ela deve continuar ou não fazendo o rastreamento? Se for indicada por uma lesão benigma, por exemplo, mioma, um pólipo, o porquê que foi feita uma adenomiose, essa esterectomia? E se ela não tem histórico de diagnóstico ou tratamento de lesão de alto grau? Você vai perguntar, ah, você já queimou alguma feridinha? Já fez alguma... Porque, às vezes, gente, a gente fala colonização, CAF, cauterização de alta frequência, as pacientes não entendem. Mas, às vezes, se você perguntar, ah, você já teve alguma feridinha ali no colo do útero, que você teve que queimar, que fazer algum procedimento, elas conseguem entender. Se essa paciente não teve nada disso e foi por uma doença benigna, a gente pode interromper o rastreio. Ah, mas ela tem 40 anos. Pode interromper com segurança, tá? Bom, se a paciente não tem atividade sexual, mesmo que ela tenha 30, 40 anos, não é para realizar rastreio de HPV. Porque, para que a gente tenha câncer de colo, nós temos que ter o fator de risco, que é o HPV, que é a partir da relação sexual, tá bom? E um paciente imunossuprimida, que aqui é um ponto muito importante que eu trouxe para vocês. Pacientes que são HIV, principalmente pacientes com CD4 abaixo de 200, pacientes que são transplantadas e usam imunossupressores. Ah, é uma transplantada renal, usa asatioprina, tacrolimus. Ou é uma paciente com uso crônico de corticoide mais de três meses. Essas pacientes, eu tenho que iniciar o rastreio assim que elas começam a atividade sexual, independente da idade. Porque o estado de imunossupressão faz com que o vírus do HPV, ele possa se proliferar mais rápido e ter um comportamento diferente e mais um congênico nessas pacientes que são imunossuprimidas. E qual que é o intervalo, doutor? É o mesmo? Não. O intervalo, ele vai ser semestral no primeiro ano e depois, a partir disso, anual. Bom, o que eu tenho que fazer de recomendação prévia à coleta? Que é algo que às vezes a gente não faz de rotina, mas que nós temos que ter como rotina. E é interessante até vocês que estão aí acompanhando os serviços de saúde, né? Ter uma cartilinha, um manualzinho com essas orientações para a paciente. Ela não deve usar lubrificante, espermicida ou qualquer pomada, creme, óvulo vaginal, pelo menos 48 horas antes da coleta. Evitar realizar exames transvaginais, por exemplo, ah, tem que fazer ultrassom transvaginal. Não faça nas 48 horas antes. Não ter relação sexual com pelo menos 48 horas de antecedência. Ah, doutora, mas eu tive relação com preservativo. Tem algum problema? O ideal é que nem com preservativo ela tenha relação. Pelo menos 48 horas, 100, para que não tenha nenhum falseamento de leitura de lâmina. Evitar ducha vaginal e não realizar no período menstrual. Hoje nós temos, o que eu vou trazer aqui, é a coleta convencional do exame citopatológico, que é o que tem disponível na atenção primária e que é fornecido pelo SUS. Hoje nós já temos a coleta em meio líquido, que eu vou trazer para vocês, para que vocês possam conhecer o que é. E que ela ajuda um pouquinho nessa questão de, por exemplo, do sangue, do muco atrapalhar. Mas a citologia convencional é melhor realizar a coleta fora do período menstrual, porque a gente pode ter uma alteração ali naquela lâmina com dificuldade de leitura e prejudicar o resultado do nosso exame. Bom, e qual que é o material que ele é necessário para que a gente possa fazer a coleta? Primeiro, a gente tem que ter um local adaptado e preparado para essa coleta, com uma mesa ginecológica, que tenha perneira, com um banquinho para que o operador que vai coletar sente, com foco de luz. Uma mesinha auxiliar para que você possa colocar todo o material para realizar a coleta. Bom, e nos locais, na maior parte das vezes, vocês vão ver que a unidade básica de saúde não são todos consultórios que têm banheiro, mas tem que ter pelo menos ali um biombo, né, para separar, para que a paciente possa ali trocar e vestir a camisola. O ideal é que seja descartável, mas a gente sabe que tem locais que têm as camisolas normais, não tem problema, desde que esteja higienizada. Agora, com a pandemia, né, tornou-se mais comum a gente ter predileção pelos materiais descartáveis, né, em termos de, por exemplo, capote médico, toda a estrutura, por exemplo, uma camisola, mas se não tiver, é a que tem de disponibilidade no seu serviço. O que eu vou precisar de material? Eu vou precisar do espéculo. O espéculo é esse material aqui, que muitos chamam de bico de pato, mas o espéculo, ele nada mais é do que um instrumento que eu utilizo para avaliar ali, que eu insiro via vaginal, para que eu possa visualizar esse colo. E a gente tem vários tamanhos de espéculo, P, M e G. O P, geralmente, é aquelas pacientes no ligestas, que nunca tiveram parto. O M, geralmente, é aquela paciente que já teve algum parto vaginal. O G, geralmente, a gente reserva para pacientes que têm um biotipo, né, são mais obesas, que têm uma dificuldade maior de coleta, mas tem que ter um cuidado por causa, né, que pode machucar. Então, tem que ter muita delicadeza. E antes de dizer tudo, pessoal, eu quero que vocês sempre pensem que tudo eu vou ter que explicar para a minha paciente antes de fazer, principalmente quando é o primeiro exame, que ela desconhece tudo. Aqui a gente tem a espátula de aire, né, que ela é necessária, ela é importante para a coleta ectocervical. E aqui a escovinha endocervical, que no próximo slide vai ficar melhor a visualização. Nós temos os espéculos de plástico descartável e o de metal, que alguns serviços ainda têm, que eles são esterilizados, né, e disponíveis para coleta também. Aqui nós temos uma lâmina de vidro, né, que eu vou, eu tenho essa parte aqui que é mais fosca, que ela serve para identificação. Eu vou colocar as iniciais e o número do prontuário da paciente. E atenção, sempre de lápis preto número 2, nunca de caneta, porque quando essa plaquinha ou for fixada, ou for colocada no álcool, pode borrar. Então, com lápis, não borra. Então, sempre tem que ter um lápis ali reservado. Eu vou identificar antes de começar toda a coleta e eu posso ter duas formas, né? Aqui mostra a identificação, o número do prontuário e as iniciais da minha paciente. Isso, pessoal, é uma coisa básica que vocês não podem esquecer, porque não adianta eu fazer toda uma coleta e não identificar o meu material. Bom, como que eu vou fazer? Eu preparo o meu material ali, eu só vou colocar a minha paciente posicionada depois que eu explicar para ela o que eu vou fazer. Ó, dona Maria, hoje nós vamos fazer a coleta do seu preventivo. Você vai explicar para que esse exame serve? Ele é um exame de rastreio, ele vai identificar ali no colo do útero da senhora possíveis lesões que podem ser precursoras de um câncer de colo. Por que que é importante, dona Maria? Porque é uma oportunidade da gente identificar a lesão bem no comecinho e ela ser tratável e evitar que a senhora tenha um câncer ou que já chegue num estágio avançado, né? Que a gente já tenha que fazer tratamentos mais de alta complexidade. Então, sempre, pessoal, usar palavras que o seu paciente vai compreender. Deixar o material ali na mesinha de coleta, o espéculo, né? A lâmina ali já identificada com o lápis número 2 com as iniciais. Aqui é o kit. A escovinha endocervical e a espátula de aire. Muitas espátulas de aire, elas podem ser ou de... Ou elas podem ser de plástico ou elas podem ser de outro material. E a luva, tá? Deixar todo o material ali na mesa auxiliar. Identifiquei a minha lâmina. Tomar cuidado para não contaminar. Eu só vou pegar nessa parte aqui que é mais fosca, tá bom? Aí eu vou pedir a minha paciente que já estará trocada para deitar na maca, ficar em posição de litotomia. Tudo que você for fazer, você vai explicar para a sua paciente. Se você... Vou tocar na paciente. Uma parte muito importante. Como que eu começo? Eu já começo coletando? Não. Eu vou fazer a inspeção. A inspeção da vulva hiperianal. E você vai explicar para a sua paciente. Você vai falar, olha, dona Maria, agora eu estou olhando a vulva da senhora para ver se tem alguma lesão, alguma úlcera, alguma região que é mais escura ou mais clara. E a gente vai anotar todas essas... Se tiver alguma lesão, você vai anotar. O interessante é no exame físico a gente desenhar a estrutura de uma vulva e colocar a localização da lesão. E colocar uma setinha. Lesão hipercrômica, lesão avermelhada, lesão hipocrômica. As tantas em tal localização. Exame do dia tal. Porque se tiver uma evolução, ou por exemplo, se a gente não faz essa descrição e você vê essa mulher daqui cinco anos e acha uma lesão, você não sabe se ela progrediu ou se ela já existia ali. Então é muito importante, é uma oportunidade da gente realizar. E assim, sempre que você for fazer a inspeção, for colocar a mão ali, você vai explicar para que você possa dar segurança e tranquilidade para essa mulher. Porque muitas vezes elas ficam muito inseguras. E aí o segundo passo é a gente introduzir o espéculo. Nós vamos introduzir o espéculo. Como? É na vertical. E uma coisa muito importante, pessoal, não utilizar vaselina nem lubrificante que seja oleoso. Se for necessário, se você perceber, principalmente ali naquelas pacientes na pós-menopausa, que está sem lubrificação vaginal, pode colocar um soro fisiológico ou até água, né? No espéculo. Mas jamais colocar, por exemplo, a vaselina, porque ela vai atrapalhar a leitura da lâmina. Então eu vou, ok, eu vou adentrar aqui o entróito vaginal com o espéculo na posição vertical, virado para cima. Então eu vou inserir e aos pouquinhos eu vou horizontalizando, né? Eu vou, eu entro na vertical e vou horizontalizando até ele ficar o quê? Com essa hastezinha alaranjada para a direita da paciente. E sempre para a direita da paciente, tá bom? Os canhotos podem ter um pouco de dificuldade, mas o importante é, por quê, pessoal? Dependendo da forma, se eu já entrar desse jeito na horizontal aqui na vulva, na vagina da paciente, eu vou provocar mais dor, eu posso provocar lesão. Então tem que ter muito cuidado durante a inserção do espéculo, que normalmente, né? E aí a gente vai inserindo e vai abrindo. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo para vocês, que vai ficar claro todo esse processo. Eu coloquei o espéculo, essa é a imagem lateral do que eu estou querendo ver, né? Da posicionamento do espéculo. E aqui é o que eu vejo, isso que eu tenho que ver. O colo, o colo uterino dessa mulher. Ah, doutora, estou tentando passar, não estou conseguindo ver. Posiciona melhor essa mulher. Às vezes, quando a paciente é muito obesa, tem uma certa dificuldade, ao invés de eu deixar ela em litotomia com as pernas, eu posso pedir para ela fazer uma flexão, colocar os pés na perneira, que isso facilita, aumenta o ângulo e anterioriza esse colo uterino. É uma dica que é bem interessante quando a gente está com dificuldade. Às vezes, o colo, ele é mais lateralizado. Nem todo colo está ali na sua frente. Às vezes, você precisa procurar ele um pouquinho. Mas sempre perguntar para a paciente se isso está desconfortável ou não. E à medida que você vai inserindo o espéculo, é o momento que eu vou avaliar a parede vaginal, se tem alguma lesão, como que está esse conteúdo vaginal. Tem secreção que é considerada normal? O que é fisiológico? É uma secreção mais esbrançada, mais fluida, sem odor. Agora, se eu tenho uma secreção vaginal, por exemplo, bolhose, esverdeada, odor forte, eu estou vendo que essa paciente tem sinais de uma infecção, de uma vaginosa bacteriana. Então, nesse momento, se ela tem sinal inflamatório ou infeccioso, eu não vou realizar minha coleta. Eu vou orientar a paciente aqui. Nós vamos realizar o tratamento dessa afecção e num momento posterior nós realizaremos a coleta. Porque esse processo infeccioso e inflamatório, ele prejudica a avaliação adequada do exame preventivo, pessoal. Eu vi o colo uterino, eu tenho que descrever o que eu estou vendo. Orifício externo cervical puntiforme ou em fenda. Eu tenho um colo sem lesões macroscópicas, com secreção, paredes vaginais íntegras, com secreção fluida e de característica fisiológica. E aí, você vai falar para a dona Maria, vamos começar a coleta. O que vai ser a coleta? A coleta ectocervical. A gente começa pela parte de fora primeiro. E essa coleta de ectocervis, ela vai ser com a espátula de aire. A espátula de aire, vocês vão ver que ela tem uma pontinha mais longa que a outra. Por quê? É essa pontinha mais longa que eu vou encaixar aqui no meu orifício cervical. E eu vou ficar, vou rodar em 360 graus. encaixar essa parte maior e rodar em 360 graus. Eu rodei 360 graus, eu coletei minha amostra, eu vou colocar na lâmina. No vídeo vai ficar bem claro, mas uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham em mente. Não adianta encontrar o colo, coletar e não passar para a lâmina de forma adequada, pessoal. Tomem cuidado. A lâmina, eu vou passar aqui, ó. Tem a lâmina, vou passar na posição vertical uma vez, vou virar a lâmina na posição vertical do ladinho. Eu não posso fazer superposição de células. Coletei meu ectocervical e isso é rápido. Por isso que eu tenho que ter material à mão. Você não vai deixar a paciente meia hora com o espéculo aberto. Isso pode ser doloroso. O exame de CCO, pessoal, ele não é para ser um exame doloroso. Mas se a gente fica muito tempo ali, a paciente vai sentir desconforto. Então, a gente tem que ter o material à mão até para facilitar que esse processo seja mais rápido. Coletei o ectocervice, maravilha. Vamos passar para a última parte, que é coletar o endocervice, que é com a escovinha. É uma escovinha mesmo, que eu vou adentrar dentro do colo. Não tenha medo, não vai entrar lá dentro do útero. Você vai adentrar dentro do colo. Vai girar 360 graus. Você pode girar de 3 a 5 giros, até você sentir que você conseguiu coletar material. Mas isso de forma delicada. E aí, eu vou passar para a minha lâmina. E lógico que não é a parte da lâmina que já tem material da ectocervice. No vídeo vai ficar bem claro para vocês como fazer essa transferência, que é fundamental para o resultado. E aí, eu já transferi meu material para a lâmina e eu vou transportar a minha lâmina. Alguns serviços vão estar disponíveis. A lâmina que eu vou deixar armazenada nesses vidrinhos com álcool 96%. Se for assim, vocês terminam de transferir da aire e da escovinha na lâmina. Já coloca dentro do vidrinho. Já identificado com o nome da paciente, número do prontuário. Essa identificação tem que ser prévia e tem que ser de lápis número 2. Porque se vocês fizeram de caneta, se escorrer alguma coisa ali, vai borrar tudo e a gente perde. Alguns serviços não têm essa forma de coleta. Elas têm o fixador. Se tem o fixador, eu terminei a coleta e imediatamente depois eu já vou com o fixador ali uns 20 centímetros de distância para fixar esse material e vou guardar dentro da caixinha e identificar a caixinha. Terminei todo o processo. Eu vou fechar o espéculo, retirar o espéculo. E aí, nós vamos para a parte burocrática de preenchimento de pedido. Por que eu trouxe isso? Porque normalmente, geralmente, é vocês, os internos, os acadêmicos que estão ali, que acabam com o preenchimento de toda essa parte. E pessoal, existe tantos campos assim, não é à toa. É porque eles são importantes. Então, eu tenho que, se eu não preencher tudo de forma adequada ali, o nome da paciente, nome da mãe, cartão do SUS, telefone, isso tudo é muito importante para que a gente faça o preenchimento. Qual que é o objetivo desse exame meu? É um exame de segmento? É um exame porque a paciente fez um tratamento e eu estou fazendo acompanhamento? É o primeiro exame dessa paciente? Por isso que aqui tem um campo. É a primeira coleta? Quando que foi a coleta anterior? Era normal? Era normal? Então, tudo isso é muito importante na descrição do pedido. Tá bom? Além disso, outra coisa importante é você já deixar agendado, orientar essa paciente que ela tem que retornar para ver o resultado desse exame. Porque muitas pacientes, isso se perde. Ela coleta ali, ninguém orienta, o retorno vai ser só daqui a um ano e ela não vê o resultado. Nem que seja com a enfermeira, com alguém que já vai entregar esse resultado e que tenha agendado pelo menos ali uns cinco minutos na agenda ali do médico, que vai orientar essa paciente sobre o resultado e sobre a frequência que ela deve coletar. Eu não tenho como coletar um exame agora e mostrar o resultado para a paciente só o ano que vem. Porque se vier alterado, nós perdemos uma oportunidade de diagnóstico precoce e de tratamento. E isso pode trazer danos para a minha paciente. Bom, aqui eu trago para vocês, pessoal, como que é o básico da nossa coleta. A gente tem que separar todo o material ali numa bandeja ou num campo, né, que seja estéreo. A gente vai precisar de uma luva, né, de uma lâmina e a lâmina já previamente identificada nessa área mais fosca com o lápis número 2. O espéculo de tamanho adequado de acordo com a sua paciente, tá bom? A espátula de aire, que ela pode ser ou de plástico ou desse material, né? A escovinha endocervical. A depender se no local de vocês tem fixador ou tem o recipiente com álcool 96%. E aí eu vou fazer a inserção. A minha paciente já está posicionada. Eu vou inserir com essa área vertical aqui. Longitudinal, a fenda vulvar, tá bom? Então, eu vou orientar a minha paciente que eu vou começar o exame. Eu posso inserir esse exame, ó, na vertical ou um pouquinho oblíquo. E à medida que esse espéculo, ele vai adentrando a cavidade vaginal, eu vou fazendo a lateralização dele. E essa orelhinha aqui, laranjinha, ela sempre vai ficar pra direita da paciente. E esse é o colo, que é o que eu quero ver. Aqui a gente vai começar a coleta. A espátula de aire com a maior parte ali no orifício externo. A gente vai rodar 360 graus. Depois a gente passa pra coleta endocervical. Tá? E a gente vai girar quantas vezes for necessário. Essa parte é muito importante. Olha como deve ser a passagem da espátula de aire sobre a lâmina. Uma passada só. Ó, não ficar esfregando. Outra passada só girou. Terminei a espátula de aire. Vou pra minha escovinha. Vou, ó, girando levemente e deixando o material de dentro pra fora. Onde tem fixador, mais ou menos uns 20 centímetros. Fixei a minha lâmina. Coloquei na caixinha identificada. Terminei o meu exame. Retirei o espéculo. Expliquei tudo pra minha paciente. Tá bom? Basicamente, essa é uma forma de coleta. Bom, além essa, tudo isso que eu falei pra vocês é a citologia convencional. É a forma de coleta e leitura da citologia convencional. Hoje nós já temos uma tecnologia mais moderna que é a citologia em meio líquido. Que é indisponível no SUS. Mas eu trouxe aqui pra vocês um rápido resumo pra que vocês saibam que existe. A coleta em meio líquido ela foi criada por quê? Ela foi criada como uma forma porque eles viam que muitas amostras eram insatisfatórias porque tinha dessecamento, porque tinha superposição de tecido. Então, eles desenvolveram uma forma que eu tinha amostras mais adequadas com lâminas com fundo mais limpo sem superposição eliminando a dificuldade de leitura pelo sangue pelo muco e reduzindo essas amostras insatisfatórias, né? Mas comparando a citologia convencional a em meio líquido os estudos mostram quando a gente para que não tem diferença de sensibilidade e especificidade de diagnóstico um não é superior ao outro quanto a sensibilidade e especificidade porém a coleta em meio líquido ela é melhor com relação a qualidade de amostra e diminui o número de coletas insatisfatórias. Nós tivemos até uma recomendação da Conitec, né? Que é o órgão que rege essas tecnologias de implantação no SUS que é como uma tentativa de introduzir o meio líquido para o SUS mas a recomendação ela traz que comparando o benefício do exame com os custos que seriam muito alto para o SUS que não tem nesse momento benefício então em 2019 nós temos a Conitec que recomenda que no SUS nós continuemos coletando a citologia convencional que se ela for coletada de forma correta nós não temos prejuízo em relação a sensibilidade e especificidade por exemplo se vocês forem em outro local que tenha disponibilidade vocês tem que saber que existe a coleta em meio líquido qual que é a diferença? aqui eu tenho a espátula de aire normal coleta normal e nós temos a escovinha endocervical ao invés de passar para uma lâmina a gente já é coleta e já deixa tudo aqui dentro do desse líquido fecha e é isso aqui é levado para um laboratório e o patologista faz uma lâmina e a separação por essa maquininha ela é um pouco mais ela é diferenciada e ela consegue não fazer uma superposição de epitélios e consegue fazer uma leitura um pouco mais eficiente tá? mas o que a gente precisa saber é em termos de especificidade sensibilidade um é melhor que o outro para fazer diagnóstico? não facilita o diagnóstico mas um não é melhor que o outro e por isso por custo-benefício no SUS nós ainda continuamos com a citologia convencional e aí veio a dona Maria que colheu lá há um mês o CCO com a gente ela voltou e teve sorte de voltar no dia que a gente estava rodando ali na unidade básica de saúde e aí ela trouxe o resultado e aí nós temos que explicar qual que foi o resultado da dona Maria o que é possível de ter numa lâmina pessoal? sobre a qualidade da sua coleta pode aparecer satisfatório quando eu tenho tecido escamoso e glandular na amostra ou pode ser insatisfatório ou porque não tem os dois tecidos epiteliais ou porque teve sangue que atrapalhou ou porque teve piócitos ou artefato de dessecamento ou superposição celular normalmente vem insatisfatório e vem a justificativa do porquê que o patologista deu insatisfatório então sempre que tiver por exemplo se coletar às vezes isso é muito comum na gestante eu posso coletar endocervical mas eu tenho que orientar para ela que vai sangrar e eu sempre tenho que escrever lá embaixo em observação no pedido houve sangramento durante a coleta eu não vou descartar mas eu vou orientar eu vou escrever para o patologista tá bom? e aí o que eu posso ter de epitélio representado? o escamoso o glandular e o metaplásico que é benigno não é uma neoplasia é apenas uma diferenciação celular normalmente o que em 90% das vezes a gente consegue e é o que veio o exame da dona Maria dentro dos limites de normalidade no material examinado então nós vamos orientar a dona Maria o que? o seu exame está normal para o que é esperado o seu exame é benigno não tem células precursoras de câncer então nós vamos te ver se for o primeiro exame da dona Maria o ano que vem para a gente fazer depois que tiver dois consecutivos negativos a gente rastreia a cada três anos tá bom? mas eu posso ter também escrito alterações celulares benignas que podem ser reparativas ou reativas geralmente é quando essa paciente tem um processo inflamatório vaginal e aí esses processos reativos e reparativos que acontecem no colo faz com que tenham alterações nas células mas que essas células são benignas não são atipias são alterações benignas ela vai para a rotina de rastreamento normal adequado trienal se ela já tiver dois exames negativos consecutivos se tem inflamação a inflamação pessoal ela pode gerar alteração celular que pode ser por agente físico mecânico químico sobre aquele epitélio glandular e aí pode se manifestar por exemplo como corrimento vaginal anormal nós vamos fazer o tratamento de acordo e deixar para que essa paciente faça uma coleta posteriormente tá bom e a metaplasia escamosa que é o que eu expliquei para vocês que nada mais é do que a diferenciação de um tecido glandular em escamoso rotina de rastreamento normal não tem que continuar a conduta se eu venho atrofia com inflamação bem comum ou na pós-menopausa ou depois do pós-parto que a gente tem uma alteração de estrogênio na vulva vagina todo o sistema genital dessa mulher ou durante a lactação e aí a gente às vezes tem que preparar um pouquinho essa mulher com estrogênio antes de fazer uma nova coleta então a coleta na pós-menopausa ela é tão importante que eu trouxe aqui específico para vocês eu posso ter uma atrofia vaginal que dificulta tanto a coleta do exame quanto a leitura da lâmina e às vezes eu posso ter leituras como por exemplo alterações de leitura por causa da alteração celular decorrente desse processo de atrofia então se você ali tentou fazer o exame essa paciente ai doutora eu estou sentindo muita dor uma senhora ali de 60 anos está muito desconfortável mesmo pegando desculpa o espéculo P ela está tendo dificuldade vamos fazer assim não ó olha senhora a gente vai passar um creme vaginal e a gente vai marcar uma outra coleta daqui um mês por exemplo então o que vocês vão prescrever a gente vai fazer a estrogenização com creme vaginal por 21 dias gente ou pode ser estrogênio conjugado ou pode ser o estriol e aí a gente vai utilizar 21 dias um aplicador via vaginal de forma consecutiva e depois nós fazemos uma coleta imediatamente depois não de 5 a 7 dias depois da interrupção do creme vaginal não pode deixar muito tempo porque senão a gente perde o efeito daquela estrogenização sobre as células então 21 dias de estrogenização e 7 dias depois a coleta bom além dessas alterações o que que eu posso ter de alterado no meu exame de CCO pode vir ali escrito pra mim que são células escamosas atípicas atipia já quer dizer alteração de significado indeterminado que é o asquiãs ascos né o asquiãs que é possivelmente não neoplásico menor que 25 anos a gente nem deveria ter coletado se você coletar erroneamente repete em 3 anos exceto as imunossuprimidas tá entre 25 e 29 anos coletei veio asquiãs o que que eu vou fazer eu vou repetir essa citologia em um ano se essa paciente tem mais de 30 anos e veio asquiãs eu vou repetir em 6 meses por quê? entre 25 e 29 anos a chance de alteração neoplásica e efeito citopático desse vírus celular é menor do que acima dos 30 por isso que se eu colhi veio asquiãs entre 25 e 29 é a cada um ano que eu coleto se veio asquiãs acima de 30 anos eu repito a próxima citologia em 6 meses se veio normal eu vou repetir em 6 meses de novo e só depois eu volto pro rastreamento tá pessoal? se veio alterado aí a gente vai encaminhar essa paciente pra uma colposcopia o que que é isso? a colposcopia ela nada mais é eu vou fazer o especular eu vou ver o colo mas eu vou fazer isso sobre a ação do colposcópio que nada mais é que um microscópio uma lente de aumento que através de materiais né de lugol de materiais diferentes eu vou visualizar aquele colo com luzes diferentes pra que eu veja áreas de possíveis lesões pra que eu possa fazer uma biópsia dirigida tá bom? agora se eu tenho células escamosas atípicas de significado interterminado mas que eu não posso afastar lesão de alto grau que é o ASC-H sempre que tem H é height height é alto risco então sempre é uma coisinha pra vocês gravarem sempre que vocês virem ASC-A A-G-H H é height é alto risco então essas pacientes eu vou mandar direto pra colposcopia veio ASC-H entre 25 e 29 repito em um ano maior que 30 anos repito em 6 meses se veio ASC-H é uma paciente que eu não posso descartar lesão de alto grau então eu já encaminho direto pra colposcopia qualquer resultado que fale sobre células glandulares pessoal atípicas de significado indeterminado eu tenho que ir direto pra colposcopia eu não posso ficar repetindo tá bom? se eu tenho também por exemplo células atípicas de origem indefinida não me falou que é glandular o que que é mas é indefinida e é atípica vou pra colposcopia direta antes nós tínhamos uma nomenclatura que se chamava NIC né NIC 1 NIC 2 NIC 3 que que era isso era de acordo com o o extrato do epitélio que era acometido que a gente dividia pouquinho né só a parte superficial NIC 1 um pouquinho mais NIC 2 e todo o epitélio sem ultrapassar a membrana basal NIC 3 hoje a gente não usa mais NIC hoje a gente tem uma nomenclatura diferente que são as lesões de baixo grau né LSIL LCIU LOW L aqui no final é de LOW é de baixo grau então lesão de baixo grau o que que a gente faz em lesão de baixo grau não deveria ter colhido em menor de 25 anos eu vou repetir em 3 anos ah mas me dá uma angústia é o que é orientado pelo ministério da saúde mas compartilhe responsabilidades passe segurança para sua paciente mas a orientação é que seja em 3 anos não deveria ter sido coletado e se foi coletado pela baixo chance né de progressão para malignidade é para se repetir em 3 anos agora eu tive é um resultado de lesão de baixo grau que é equivalente ao NIC 1 antigo e essa paciente tem mais de 25 anos o que que eu vou fazer eu vou repetir esse CCO de novo em 6 meses repetir em 6 meses ele veio normal eu passo para o rastreio convencional eu repetir desculpe convencional não eu tenho uma paciente de baixo grau eu tenho uma lesão de baixo grau ela veio aqui o que que eu vou orientar para ela você vai repetir o preventivo em 6 meses se tiver normal nós vamos repetir em 6 meses de novo e se continuar dois exames negativos consecutivos aí a gente volta para o rastreio de acordo com a faixa etária que é trienal se essa paciente faz repete em 6 meses e vem por exemplo lesão de baixo grau novamente aí eu já encaminho essa paciente para coposcopia ah mas por que isso tão confuso por que que já não veio lesão de baixo grau e eu já encaminho para coposcopia de novo porque os estudos mostram que quando eu faço isso a chance de eu ter remissão dessa lesão é muito maior se eu esperar esse tempo do que se eu fizer um exame mais invasivo como por exemplo uma biópsia por isso que essa é a orientação tem lesão de baixo grau repito em 6 meses negativo mais 6 meses negativo rastreio trienal se vem algum desses positivo coposcopia agora se eu tenho uma lesão de alto grau height olha o height que eu falei para vocês se eu tenho uma lesão de alto grau eu vou encaminhar para coposcopia direto vai ali para o meu geralmente atenção secundária para o meu ambulatório de especialidade alguns lugares são nas UPAs nos CAISMES nos CAIS cada estado tem seu serviço de referência que eu já vou encaminhar essa paciente aqui pessoal que eu quero trazer e direcionar vocês é que vocês não precisam saber o detalhe do detalhe do detalhe eu quero que vocês saibam para onde encaminhar e como orientar eu jamais posso pegar uma paciente com uma lesão de alto grau e falar dona Maria volta em 3 anos para a gente coletar jamais eu tenho que já encaminhá-la para um serviço para que ela possa fazer a coposcopia e se necessário uma biópsia dirigida se tiver lesões suspeitas nessa coposcopia então se veio lesão de alto grau ASC-H lesão glandular se veio uma lesão entrepterial de alto grau que não pode excluir microinvasor carcinoma escamoso invasor em situ tudo isso vocês vão encaminhar para a coposcopia esse aqui é o CERN dessa aula é para que vocês possam fotografar ao longo da conduta da vida de vocês né acadêmica e para quem fizer GO isso vai ficando extintivo mas não tem problema eu tenho ali um print eu tenho ali uma foto que eu posso consultar e eu posso olhar até que isso se torne né mais normal e mais habitual e que se possa né se tornar como conhecimento medular mas é muito importante que a gente cheque e não deixe passar diagnósticos porque essa paciente ela pode ter né consequências de um diagnóstico tardio e eu posso deixar de fazer um tratamento curativo para um tratamento só paliativo então nós temos que fazer a diferença e cuidar do nosso paciente com qualidade bom e o que que eu quero deixar eu espero que essa aula tenha trazido né o básico do que é a coleta a importância deles e o que que eu quero deixar de mensagem para vocês pessoal o rastreamento né a coleta de citopatologia oncótica ela é uma tecnologia de atenção primária que os profissionais que atuam ali tem que conhecer né que nós que rodamos ali na atenção primária você vai colher CCO no seu consultório você vai coletar preventivo ali no hospital que você estiver estagiando na unidade básica que você estiver estagiando então nós temos que conhecer e saber como coletar para evitar danos para o meu paciente para que eu não possa deixar de promover a saúde desse paciente a realização periódica do exame citopatológico ela é a estratégia mais utilizada de rastreamento de câncer de colo uterino e para atenção primária em saúde é a citologia convencional a população alvo é de 25 a 64 anos após dois exames anuais consecutivos negativos o rastreio passa a ser trienal né por que que isso tudo é tão importante porque eu consigo fazer um diagnóstico precoce de lesões precursoras eu contribuo para redução de mortalidade por câncer de colo de útero e o melhor qualidade de vida dessas pacientes que eu estou assistindo então eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês eu estou aqui à disposição se vocês tiverem dúvida podem entrar em contato comigo por e-mail né ou mesmo no instagram que eu estarei disponível para responder as dúvidas de vocês muito obrigado pelo convite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto